Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Então fala aí galera, boa noite aí para todos. Eu estou aqui para jogar esse novo jogo que eu estou sendo pago para jogar, caiu na minha conta aqui, papo de milhão para jogar esse game. Papo de milhão, sacanagem, mentira, é quem dera que estivesse sendo pago para jogar essa merda. Que merda? Vamos lá, vocês querem que eu jogue o tutorial ou não? O tutorial é engraçado, né? Vamos jogar o tutorial nessa porra. Vamos lá, porque muitas vezes a gente não vai bem no game porque a gente não joga o tutorial. É mentira! Né? A maioria das vezes a gente não vai bem no game porque a gente não joga um tutorial. Caralho, cadê o meu tutorial? Cadê o meu tutorial? O tutorial já é uma combagem online já. O tutorial do game, presta atenção. Senta que lá vem a história. Você cai direto numa sala, é online, não é mais tutorialzinho offline, não. Você cai direto numa sala com o Mago Davi Jones, com o Alan Zoka, com o Porra Patife, com o Grande BR, com o Dinossauro Gamer da Dinossauro Games, todos esses pujaules, todos esses influencers que estão lá no tutorial para poder primeiro influenciar as pessoas a jogar e ensinar. Né? Porque eles são caras que sabem tudo do mundo dos videogames. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, como todo bom PCista, eu vou ter que ver as configurações gráficas, né? Dá para ver que o jogo está rodando a um milhão de quadros ali. 1440p, eu vou ligar o V-Sync. Vamos lá. Tudo no Ultra. Então, o jogo já é feio mesmo. Por padrão é feio no Ultra. É... Ia saltar de avião também. Estou no avião da Lanzoka. O piloto é o The Darkness. O piloto do avião é o The Darkness. Ih, meu boneco caiu direto, mano. Por isso que você precisa dessa parada do Alan Zoka, do tutorial, para saber como é que vai o game. Eu estava apenas... Reanimado, foda-se. Caralho. Quem foi que inventou essa merda, cara? Tipo, matar o boneco, aí tu vai lá e dá um poder e o boneco reanima. Quem foi que inventou essa porra? Eu sei lá, porra! Caralho. 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 Ah, tá vendo? Já. É... Tá vendo a energia que acho que o cara dá? Isso foi divertido. Quando eu consigo abrir algo? Como é agora? Vem pegar algumas granadas. Vem pegar algumas granadas. Arrindo. Coforos. Nossa... 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 Coforos. Congratulados. Bem-vindos pelo equipo. Que aconteceu com aquela apontada que você teve? Que apontada? Eu não me lembro de dizer nada sobre isso. Eu não me lembro de dizer nada sobre isso. Qual... Trocar de modo de jogo. Vamos ver aqui. Jogue partidas para 4. Quê? Jogue 4 partidas. Um... Trocar de moda. Na extração, as equipes lutam para detonar uma bomba que está em locais diferentes a cada rodada. Na demolição, defensores tentam evitar que a equipe atacante detone uma bomba nos locais determinados. O investido é um modo com reaparecimento onde as equipes usam tickets. Cara, tem favelas, mano. Vai se estressar com esse jogo. Que isso, cara. Eu não me estresse com games, não. Vai, cara! Vai, filha da puta! Pula, seu viado! Ih, caralho! Vamos lá, ó. Eu quero esse negão aqui, ó. É 4 contra 4, né? Caralho, pica o game, hein? Tu já vê pelas animações, né? Pela qualidade visual da parada, que é um game diferenciado. Não é para todo mundo esse game. Como é que eu danço? E tem loja, ó. A loja não pode deixar de funcionar, né, cara? Tu já vem com 5 mil já. Ih, caralho! Já caiu no rolamento, filho. Sem rushar, hein, galera. Sem rushar, hein, galera. Toma-lhe! Que isso, cara? Acertei a cabeça do cara. Porra, acertei a cabeça do cara, maluco. O maluco me acertou no dread, mano. Tu acerta no dread de ser maluco assim, flagrante? E já era. O dread mata eles. Aí, matei o maluco morto já. Calma, cara. Sem rushar, cara. Sem rushar. Caralho, estratégia aqui, que esse game é tático-estratégico. Segundo a Dinossauro Games do Dinossauro Games. Que caralho? Pra mim o cara tava olhando pra lá, mano. E tipo assim, com certeza eu podia atirar por dentro da parada que ia pegar nele, né? Mas eu não quis queimar a parada. A empresa que tá desenvolvendo o game. Eu não tô conseguindo ver os caras por causa da foggy, mané. Eu vou ter que botar esse game no gráfico competitivo. Porque eu fico cheio de foggy aqui e os caras ficam sem foggy. Pô, o boneco não olha, cara. Eu fico aqui no ponto e ele não olha. Eu tenho que meter a cara. Porra. Troca essa arma, cara. Pistola. A pistola não tira sangue do cara. Não, não quero essa arma, não. Não quero outra arma. Vou abrir a loja. Ah, que vantagem só. E aí é uma pica, ó. Reanime rapidamente. É bom que tu fica paradinho. O cara nem respira quando tu... O bom desse game aqui é que a empresa promete várias seasons. Qual é muito conteúdo que vai vir, entendeu? Pra frente. Novos bonecos. Caralho. Fases. Novos modos. Esse game aqui tem tudo pra dar certo, cara. Porra, vocês já morreram tudo, cara. Vocês são burros. Toma, filho da puta. Que isso, cara. Tu vai carregar agora, seu merda. Matou, meu amigo. Matou, cara. Valeu, amigo. Porra, na cabeça. Toma ali. Ai, 13. 13, 13. 13, 13, 13, 13. Por que meu tiro só tira 13, cara? 13, 13, 13. Porra, tu não foge de mim, não, filho da puta. Caralho. Volta, volta. O game é pica. O game é pica, mano. Porra, 13, cara. Que porra de 13 é esse? 13? Me ajuda aí, mané. Valeu aí, cara. Por essa mãozinha. Obrigado, mano. Me matou de novo. Volta, cara. Volta, cara. Sai, mulher. Filha da puta, mano. Pois é, mas esse game aqui, você tem que ir combando pra você conseguir... Cara... A sensibilidade do jogo muda. Quando você mira, a sensibilidade fica estranha. Porra, só 13. Tirei 13, mano. Olha lá, tá 13 pra caralho essa. E é infinita. Ela ainda é infinita. 3, 9. Tá dando 9 agora. Perto. Pô, eu só acerto no pé, mano. Eu só miro no pé, eu tenho esse problema. Agora, tá vendo? Já era uma outra fase. Muito mais complexa do que aquela. Esse game aqui vai muito longe, mano. Ele requer... Ele requer muita habilidade, precisão e estratégia. Tá vendo? O meu amigo ali já não teve estratégia. Ele já morreu. Tá vendo? Só sobrou eu. Porque eu sou mais estratégico. Porra, por que aquela merda ali ficou na minha frente, cara? Porra, a porra ficou na frente do boneco. Ah, miado. Ah, meu boneco enche o sangue sozinho, ó. Eu gosto desses games que você se recupera automáticamente. Aqui, ó. Isso aqui é uma sete, ó. Porra, filho da puta. Pô, eu tenho que capturar o objective. Se recupera aí, mano. Eu tenho que capturar o objective. Porra, cara! O bom do game é que você é quase imortal. Perdi, ó. Ai, 18. Ela dá mais dano do que eu. Perdi, mano. Tô deixando também os cara, né? Ganhar, né? Vamo botar o... Tafaiê. Vamo botar a Faiê? Tafaiê, não. Vamo botar esse bicho aqui. Que esse bicho aqui é cheio de poder. Ele tem essa roupa aqui. Defensor. Porra, cara! Eu não sabia que a tua arma só tinha dois tiros, mané. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu não sabia que a arma já tinha dois tiros. Só tinha dois tiros. Tá escrito ali, ó. Dois de quatorze. Eu pensei que tinha quatorze. Eu não tenho experiência aí na shotgun. Prendi essa tática aqui na gameplay do patife. Vem por trás aqui. Pega os cara por trás. Os caras não tão esperando. Pra você fazer essa tática, você tem que conhecer a fase. 5 reforços restringidos. Toma ali, vida da porra. Eu vou me esconder aqui, né. Pra poder ganhar o meu... Vou jogar... Toma ali, toma ali. Na cabeça, cara. Eu quando fico nervoso nesses games, eu só penso em matar as pessoas. Caralho. Porra, me pegou. Porra, me pegou. Aproveito do meu próprio veneno, mano. Ah, cool. Porra, como é que eu desligo o som desse cara? É chato, cara. Ai, não. Dei mole. Porra, foi por dentro, cara. Caralho, filho. O cara é essa boca, filha da puta. Caralho, como é que eu tiro o chat desses cara? Porra, vai pra merda, cara. É isso. Que deselegante. Caralho, o cara é chatão. Aqui tem outras armas? Sim. Porque tem um monte de armas legais aqui, eu não posso pegar, cara. Não sei. Comprei essa outra aqui, que é 8 mil. Cara, se o tiro matasse... Se o tiro matasse, ia ser interessantezinho, né, cara. Ó, a empresa que fez o game. Me contrata que eu acerto esse game pra vocês. Sério mesmo. Se me contratar, eu deixo esse game pica, cara. Só me contratar. Me contrata que eu deixo esse game pica. Ó, mas na bunda, mané. Pô, o boneco pulou, né? Pulo não pode ter, não, cara. Já tem a rolagem. Pulo é uma pica. Ai, peguei! Peguei a zona, porra! Agora eu tô na zona, maluco. Carrega aí teu sangue, cara. Carrega aí teu sangue, cara. Porra, me deixou o cara me pegar por trás. Porra, deixou o cara me pegar por trás. Porra, deixou o cara me pegar por trás. É uma porra. Me ajuda aí, amigão. Porra, cara, por trás é foda. Pô, cara, de novo Os caras só pegam por trás, mano É muita covardia Eu acho Meu time tá perdendo por minha causa Não me diga Ah, eu consigo melhorar, ó Diminui a redução de dano pela distância Reduz o recuo da mira, ó Agora ficou pica a minha arma Ah, mas eu podia ver isso com a outra parada O game é na seriedade, hein, galera O game é na seriedade Ih, caralho, hackeou Minha equipe hackeou, mano Porra, cara O cara hackeou Eu não consegui porque o cara hackeou, mano Quando dá a hackeagem É foda É uma das Das features que deixam o game mais tático, né Não faz diferença você se abaixar ou não, né A gente só tem 5 reforços Prime, mané, Manoel Valeu aí, mais um mês acompanhando essa performance É porque quando eu jogo o game Ai, caralho Eu quero dar espetáculo Ó Eu jogo pro público Eu jogo pra dar espetáculo Toma, filha da puta Eu jogo pra dar espetáculo Ai, cara Sai Porra Deixa eu te ajudar aqui, amigão Tentei Mas você vira que eu matei 2 Ih, agora acabou geral, né Pô, o cara dá um tiro na cabeça e não morre é foda, né Realmente Nossa, o maluco, bugadão Olha lá Caralho, jogo online é uma foda, né Realmente Tá completo o jogo? Tá super completo Melhor que rala o game Plantar a bomba Ah, pois é Anunciaram 200 jogos igual a esse aqui É isso aí, mano Cara, esse aqui, vou te falar Não, não desgostei Não, é uma merda, óbvio É uma merda Mas Se os caras implementassem algumas coisas aqui Pra deixar o jogo realmente mais tático Ficaria maneiro Ó, se tivesse o lance de você botar aqui E botar Botar a arminha pro lado Tá ligado? Não assim, né Assim fica meio merda Mas Se tivesse algumas coisas aqui Ó, a mira fica parada, ó Porra Caralho, tô mostrando o game Acabou, né Desertou Não, saiu do jogo inteiro, cara Saiu do jogo inteiro Eu não sabia Mas já é acabado Espero que vocês tenham gostado Do game Espero que vocês Gastem muito dinheiro Nesse game E que vocês se tornem um ProPlayer Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri